Meu Deus 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 Se eu conseguisse matar ele agora, mano, já era Fala, rapaziada, beleza? Bom, fiquem, serem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui para começar uma nova série Que vocês já viram aí no título Que é sobre a nova atualização do Pixelmon Sim, galera, sim, 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 sim E o meu objetivo vai ser pegar as três megas evoluções que tem Beleza, galera? Então, mano, se você quer dizer que a série continue, mano Deixa o like no vídeo agora Deixa o likezão maroto Que, mano, tem que bater recorde de like para a série continuar, beleza? Então, mano, manda para o seu amigo, para a sua amiga Para todo mundo que gosta de Pixelmon Beleza, galerinha? E bom, ela vai funcionar bem na pegada da última série de Pixelmon, tá ligado? Porque eu fiquei com muita vontade de voltar a jogar Porque, mano, é mega evolução, mano Eu esperei a minha vida inteira, mano Eu que sou, mano, eu sou muito fã do mod do Pixelmon, velho É o meu mod preferido, tá ligado? Então eu falei, não, mano, eu tenho que jogar e gravar para a galera Porque, mano, tá muito fera mesmo E bom, galerinha, eu vou fazer bem no estilo da outra série de Pixelmon, tá ligado? E, meu, eu queria mudar uma coisa só, galera O esquema dos salves Vocês estão ligados que quando eu tiver uma casinha e tudo mais Eu vou começar a mandar salves Na verdade, no próximo episódio eu acho que eu vou começar a mandar salves, tá ligado? E como vai funcionar dessa vez? Bom, você tem que deixar o like no vídeo, tá ligado? Para você receber o salve E o seu comentário, mano, tem que ser lá na minha foto do Instagram, beleza? Porque lá é mais fácil de eu pegar e eu consigo falar o seu nome mesmo, tá ligado? Então, mano, vai agora no meu Instagram que tá aqui na descrição, ó Aqui na descrição Curte a última foto Você tem que curtir para ganhar o salve, demorou? Então, mano, curte a última foto que eu postar E me segue lá e comenta na última foto, demorou, galerinha? Então é só fazer isso que eu vou pegar Vou ver a galera que tá curtindo as fotos do Instagram E vou mandar o salve para vocês, demorou, galerinha? Então, mano, é isso aí Tem um Pokelute aqui já, mano Tem um Pokelute aqui já Vamos dar uma olhadinha nesse Pokelute Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Veio... Opa! Opa! Eu acho que isso daqui já é um item novo Eu acho que isso daqui já é um item novo da nova atualização Uou, 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 uou Uou, uou, uou O que que é isso? É um Ring Target É um anel... Um anel de alvo, não sei Não entendi muito bem, mas beleza Bom, é... Cara, deixa eu dar uma olhada Eu vim sem Pokébola, né, velho Eu comecei sem Pokébola É, tudo bem, tudo bem A gente não ia gastar muita Pokébola mesmo hoje Beleza, então deixa eu fazer o seguinte Eu vou fazer aqui, ó, uma picaretinha Não preciso fazer espada no Pixelmon Vocês estão ligados, né, velho? Que, mano, eu nunca faço espada no Pixelmon Porque não tem mob, velho Não tem mob Então não tem por que a gente ficar matando mob, tá ligado? Não tem nem mob pra gente matar Então eu vou fazer aqui uma picareta de madeira Beleza, beleza E galerinha, lembrando-se Se você não for inscrito no canal Se inscreve aí embaixo, beleza? E ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação Todos os dias vamos ter três vídeos Vamos ter Who's Our Family É, Pokémon XY Boruto É, essa série aqui, tá ligado? Então, mano, tá muito legal, mano Tá muito louco, velho Eu tô curtindo demais gravar os vídeos pra vocês, beleza? Tô me divertindo muito mesmo, velho Essa série aqui eu tenho certeza que eu vou me divertir muito, 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 muito Fazendo ela com vocês, velho Então, mano, eu tô muito empolgado E espero que vocês também estejam super empolgados com ela, demorou, galerinha? Então, beleza Já fiz aqui as minhas coisinhas, beleza Deixa eu pegar isso daqui, né, mano Porque, mano, você tá ligado, né, é a crise, né, mano É a crise, é a crise A crise pega até no joguinho Beleza, já pegamos as minhas coisas iniciais Agora vamos dar o pé daqui, né, mano Que a gente não precisa mais ficar aqui, né Bom, eu vim com o Charmander, galera Porque ele é o inicial que tem uma das megas evoluções, né Pra quem não viu o meu vídeo passado, mano Que eu soltei sobre a atualização do Pixelmon Lá eu falei que, por enquanto, só temos três Pokémons Que estão com a mega evolução Que é o Blastoise Que é o Charizard E é o Venossauro, tá ligado Mas, mano, em breve, mano O dono do Pixelmon já falou Que ele vai atualizar, tá ligado Ele vai fazer, tipo, Mega Lucaro Mega Metagross Mega Blaze Mano, Mega tudo, tá ligado Ele já tá desenvolvendo Mas, mano, é difícil, mano É difícil mesmo, mano Então, velho Podem ficar tranquilos Que a gente vai fazer, mano Eles vão fazer isso E vai ficar muito top, velho Sério Vai ficar muito top mesmo, mano Então, beleza Deixa eu dar um rolê por aqui Infelizmente, eu não tenho como Ó, tem um Charmeleon ali já, mano Lol Tem um Charmeleon ali lá, mano Caraca, já, velho Tem um Charmeleon Beleza Deixa eu vir por aqui, mano Eu precisava começar a opar o meu Charmander, né, cara Eu precisava opar o meu Charmander Olha a série aqui, galera A gente vai ver se a gente precisa matar O boss do... Do elemento, tá ligado O boss, sim Ah, tem que matar um boss do Charizard Pra ganhar o relógio da Mega Evolução Não sei se é relógio, mano Mas, mano, já que ele fica no pulso Eu vou chamar ele de relógio, tá ligado Desculpa se eu estiver chamando errado ele Mas, mano Ele fica, mano, no põe Não tem muito o que discutir também, tá ligado Beleza E, meu Ontem, quando eu fui gravar o Pokémon XY, mano Apareceu, velho Numa planície O Mega Charizard Y, tá ligado Então eu fiquei super de cara, mano Sério Eu fiquei muito de cara, velho Eu fiquei muito, 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 muito de cara Mas, beleza Estamos chegando aqui numa planície já, mano Acho que, acho que, é isso, isso Quero ir pra lá Quero ir pra lá que eu preciso começar a pegar Berry, mano Preciso pegar Berry Pra começar a fazer Berry não, é Apricorn, né, mano Berry Por que eu falei Berry, mano Acho que eu tô com o Berry Allan na cabeça, galerinha Me desculpem Perdoem eu Perdoem eu Perce esse perdão Perce esse perdão Eu, né, ó Vou dar uma rosinha pra vocês, ó Ó, um girassol pra vocês É, galera Eita, deu uma travadinha Deu uma travadinha Mas já volto Beleza Bom, cadê? Cadê as Apricorns? Eu quero Apricorns, mano Só saio daqui com a Meu Deus, tem um Venossauro ali Meu Meu Eu tô muito triste Porque Nossa, mano Opa, tem uma vila ali Tem uma vila ali Já começamos muito bem Nossa, por que eu tô muito triste, velho? Porque o Venossauro é uma das novas mega evoluções, mano E, mano Nossa, tio Nossa, mano Ai, que droga E, mano Eu também vi aquela pedra nova, mano Que eu fiz o review, galera Muita gente me falou, mano Que é pra mim Deixar o Latios e a Latias mais forte Então, bem provável Que eles também têm uma mega evolução, mano O Latios e a Latias, mano Tá ligado? Então, velho Bem provável que eles estejam muito fortes também Nessa nova atualização, mano Mano, eles chegaram já abalando também, né O Latios e a Latias, né, mano Eles acabaram de chegar na atualização Já estão com o bagulho lá em cima, tá ligado? Já estão com o bagulhozinho lá em cima, mano Tipo, vai tomar o Ford, entendeu? Beleza Já pegamos aqui alguns minerozinhos Preciso pegar bastante minero, mano Porque vai estar complicado Vai estar complicado, ó Aqui a Ametista Beleza Ametista é bom também, né, mano É bom Vamos dar um rolê aqui Eu acho que não vai ter mais nada, né É É, padrão Padrão Minecraft, né, mano Padrão Minecraft Demorou Demorou Deixa eu dar uma olhada aqui por cima É, acho que Vou pegar esses carvãozinhos Porque eu tô sem nada de carvão, né, velho Beleza E, meu Mano, eu tô muito empolgado, galera Vocês não fazem ideia, mano Tipo, mano Eu nem ia começar uma nova série de Pixelmon, galera Mas eu pensei que, mano Eu precisava jogar Sem ser aquele negócio de atuação Igual é o Pokémon XY Vocês estão ligados, né, velho Que o XY é uma atuação, tal A gente tá lá, tipo A gente sabe o que a gente vai fazer Vocês estão ligados com esse negócio Tipo, é um roteiro, né Muita coisa pra ser feita E, mano Aqui não Aqui, tipo O que aconteceu Vai acontecer, tá ligado Porque Mano A gente tá num survival aqui E eu, mano Fazia tempo que eu não fazia uma série survival com vocês, mano A última foi a de Pixelmon Quando ela atualizou aquela monte de coisa E agora Agora, né, mano Que saiu a nova atualização, mano E que eu tô muito empolgado, cara Vocês não fazem ideia Como empolgado eu estou Eita Não tô conseguindo comer Ué Ué Vamos ver se agora vai Ah, agora foi Agora foi Eita Que aquele negócio ali, mano Que aquele negócio ali em cima, mano Nossa, tá ligado no PC Nossa Era atualização nova Meu Deus Que foda Que foda 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 Nossa Tá ligando tudo Tá ligando tudo Calma, calma, calma Calma Nossa, que foda Que que é isso Que que é isso Que que é isso Que que é isso Nossa, tá ligando tudo, galera Tá ligando tudo Desculpa pelo lag, mano Nossa É a lava, mano É a lava Tio do céu É um ginásio de fogo Que coisa louca Ah, não Não, não Não quero Ah, não Não Sai, tio Meu Deus Esse cara é chato Tá, vai Mata Meu, meu, minha coisa Meu Deus do céu Maluco chato, tio Nossa Nossa Que louco, mano Eu vou ficar por aqui mesmo, mano O duro aqui vai dar umas lagadas aqui Meu Deus, né, tio Nossa Que foda 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 Nossa, mano O dono do pixel, mano É um cara absurdo Sério Sério Eu sei quem que é o dono do pixel, mano Só que, mano Ele é muito absurdo Ele é muito bom, mano Ele é muito bom mesmo Tá, tem ferreiro Acho que não vai ter ferreirinho, né, mano Não vai ter ferreirinho Não vai ter ferreirinho Não vai ter Não vai ter Não vai ter Mas, mano Eu vou me estabelecer por aqui mesmo, mano Porque aqui é uma planície Aqui tem esse negócio da hora também De fogo Que eu posso dominar Quando eu começar A ficar um pouquinho mais forte, né, velho Eu posso começar a dominar ali também Porque, mano É legal de ficar E, mano Essa série aqui, galera Eu vou dar meio que uma ruchada, tá ligado? Eu não vou ficar, tipo Sabe Ah, enrolando muito Não, eu vou dar uma ruchada pesada, mano Cada episódio vocês vão ver, tipo Eu um pouco mais avançado, tá ligado? Porque, mano Eu quero logo ter as megas evoluções Porque, mano Eu vou fazer uma surpresa pra vocês Eu vou fazer oito treinadores Com as insígnias novas, tá ligado? E vou deixar eles lá pra Pra batalhar, mano Cada um vai ter três pokémons E eu vou usar as três megas evoluções, mano Vocês também me falaram nos comentários Que tem um novo negócio Que você pode trocar a forma Do seu Deoxys, mano Se não me engano Chama Magnatrice Alguma coisa assim, mano Que ele troca a forma Do seu Deoxys, mano Então é muito legal Tipo assim Se você quiser um Deoxys de defesa Ah, ele vai mudar pro Deoxys de defesa Se você quiser um Deoxys de ataque Ele vai mudar pro Deoxys de ataque, tá ligado? Então é muito bom você ter esse item também, né, mano? Caso você Curta treinar Deoxys, mano Eu tô me afastando já, mano Eu vou acabar me ferrando, mano Eu já queria umas apricórnio, mano Tá difícil de pegar apricórnio hoje, hein, mano Nossa senhora Aqui, uma, 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 uma Beleza, já Beleza, uma Uma já foi Uma já foi Uma já foi Beleza Agora eu só preciso de mais uma Tô dando uns lag aqui dentro da floresta, mano Eu acho que meu HD tá ficando um pouco cheio, mano Sério Eu acho que ele tá ficando um pouquinho lotado, meu HD, mano Ele tá dando esse... Essa merdinha aqui Daí, tá ligado? Vamos ajudar um peão aqui pra cima Ahn... Eu só queria uma apricórnio amarela Não é pedido demais, não Não é pedido demais, não Não é apricórnio... Ô, meu Deus Eu só queria uma apricórnio amarela Só queria uma apricórnio amarela Não é pedido demais Não é Não é Vocês sabem que não é Vocês sabem que não é Pedido demais uma apricórnio amarela Uma amarela Uma amarela Não vamos achar, mano Não vamos achar Ai, meu Deus Eu tenho que cair aqui, né, mano Não, se eu não cair aqui, mano E me ferrar, não sou eu Não sou eu jogando Pixelmon, mano Eu sempre me ferro, tá ligado? Olha, mano Vai chegando perto daquele negócio ali, ó Vai dando um lag, mano Vai, tipo, o lag vai corroendo dentro de você, tá ligado? Que Jesus Tá, vamos dar um pião aqui Ver se a gente acha um... Acho uma coisa, mano Uma apricórnio amarela Pra gente começar a fazer As nossas ultra balls já Opa Ah, é rosa É rosa É rosa Ah, eu não vou pegar o rosa não, tio Porque, sei lá O rosa acho que ele só faz love ball, né, mano E eu não curto tanto a love ball Eu quero a verde, mano A verde também é bem legal, mano De pegar Verde e preta, mano Verde e preta e amarela São as melhores, mano Porque a verde Você faz a doce que bom E a preta e amarela Você faz a coisa, mano Branca O que eu quero com branca? Eu nem sei mais o que a branca faz, mano Nossa senhora Você é louco, cachoeira Você é louco, Pereira Vou te dar um rolê aqui por cima Opa É, acho que a gente não vai encontrar Acho que depois eu vou ter que encontrar Em offline mesmo Meu Deus Estão passando de moto Acho que é Olha 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 Deve ser uma XJ6 Igual dos caras aqui de Londrina Que gravam, né, mano O Mike, o Renato Os caras são animal Já trombei os caras na rua Os caras são sanguebão também, velho Olha, tem um Blastoise, mano Tem um Blastoise ali Tio Nossa Ah, mano Ah, mano Ah, mano Eu precisava achar um boss deles, mano Pra pegar e matar Não, não vou conseguir nem matar, né, mano Porque eu não tenho ainda a level Mas, ó, mano Tem um Blastoise aqui já, mano Da hora, hein, mano Nossa Da hora mesmo Nossa Senhora Felizmente Não vou conseguir nem matar hoje São special, né, mano Tem alguns que são físicos também Então, mano Vou colocar também, mano Porque, mano Tá ligado Adamante Adamante, né, menino Adamante Ele vai ficar Mano Imagina esse Charmander Adamante, mano Adamante Ele é Adamante Mano Mega evoluído Meu Deus Ele vai ser um absurdo Ele vai ser um absurdo Ele vai ser muito forte Gente, eu não quero nem ver isso daqui, mano Sério Quando ele for o Mega O Mega Charizard Mano Adamante Eu não quero nem ver O estrago que ele vai fazer Que ele vai ficar Muito forte mesmo Mas, bom, galerinha Eu vou finalizar esse primeiro episódio Por aqui, beleza Meu Deus 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 Se eu conseguisse matar ele agora Mano, já era Era só É só eu matar MEU DEUS MEU DEUS MEU DEUS MEU DEUS MEU DEUS MEU DEUS Eu não vou conseguir matar MEU DEUS MEU DEUS, tio MEU DEUS Eu preciso Ah, mano Eu não vou conseguir matá-lo Vamos só ver o level que ele vai tá Menino, level 15 Não mata Não, 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 não Então, level 15, tio Era só eu matar ele Era só eu matar ele Pra pegar, mano Nossa, ele não veio tão rápido Não Nossa, irmão Tchau, Mega Charizard Foi muito bom conhecer você Foi muito bom conhecer você Que triste Que triste Mas, bom, galera Depois desse choque aí, mano Se eu tivesse matado ele Era só pegar, mano É... O relógio que ele ia dropar, mano E aí era só começar Mas, mano Vocês viram que não é tão difícil, né, mano Tipo assim Deve tá meio bugado alguma coisa ainda Não sei Mas, mano Vocês viram, né, mano Nossa, foi muito bom Já merece muito o like de vocês, galera Beleza, mano Então, eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou, já sabe Deixe seu like Se inscreveu aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza Aqui embaixo tem o botão de você Se inscrever no canal Pra você não perder nenhum vídeo Beleza, galera Então, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Aqui no canal, beleza E é isso aí, galerinha Bom, aqui embaixo tem meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante também E hoje vamos ter mais alguns vídeos Demorou, galera? Então é isso aí Conto com todo mundo aí embaixo Com o like bonito Um beijo Um abraço E fui!